Aí pessoal, te vemos aqui essa semana, o pessoal suja essa área aqui, o Delurby hoje tá aqui limpando, ó, tá aqui limpando tudo, mas daqui a pouco o pessoal vem e suja tudo de novo. Vamos registrar aqui a limpeza, feita pelo Delurby aqui na região, na área, aqui no Acesso Sul, vocês estão vendo aí, né? Não tem quatro dias ou três que eu vim aqui, filmei tudo aqui e agora o Delurby tá aí fazendo a limpeza, mas basta limpar, a área fica toda prontinha, limpa, eles vêm e sujam de novo. Vou até gravar aqui e vou acompanhar esse problema, essa situação aqui. Vocês limpam, eles sujam, né? Todo final de semana aqui, Léo. É, eu tô sempre gravando aqui. Todo final de semana, entendeu? Em dez, dez dias, até em... Até cachorro morto ali. Olha, vem cá com isso aqui, ó. Olha que loucura, o pessoal joga até cachorro morto aqui. Tá aí o Delurby, olha, fazendo o papel dele, limpando. Olha só, gente, coisa triste. Isso é sempre assim, né? Vocês limpam. Eles pagam os usuários de droga pra jogar em túnel aqui. E os usuários de droga dormem tudo atrás do muro aqui, ó. Tem até um barraquinho aí, tinha um barraquinho aí. Tem barraquinho. Vocês tiraram, né? Tem barraquinho, olha lá, joga tudo ali, ó. Olha lá. Até cachorro morto, hein? Até cachorro morto. Eu gravei aqui já duas vezes. E o pessoal joga, continua jogando. Agora eu tô tentando pegar alguém jogando lixo aqui pra poder gravar. Os moradores pagam usuários de droga pra jogar em túnel. É mesmo? Os próprios moradores, entendeu? Até muro já foi feito, aqui o pessoal derruba, né? É, derruba. Eles jogam em túnel pra dentro do muro, entendeu? Não só aqui, como um copo lá na frente e perto da... Aonde que vende material reciclado. Lá na frente, lá. Eles fazem isso direto, entendeu? Olha o absurdo aí, gente. Tá aí o absurdo. Deluby aqui fazendo o papel dele. Eu até elogiei o Deluby essa semana. Porque eu acho um absurdo o pessoal fazer isso. E agora eu tô vendo. Eu digo sempre que vocês vêm, limpam. E eles vêm e sujam. Em 10 em 10 dias, você pode passar aqui que tá cheio de entulho de novo. É, pessoal. É o máximo que é duas semanas e já joga lixo aqui. Tá aí, o Deluby fazendo a limpeza, fazendo o trabalho dele correto de sempre. Mas a turma não respeita, joga lixo, cachorro morto. Enfim, parabéns ao Deluby, viu? É, o Ju de Foro tem dois ecopontos. Que não cobra pra jogar em túlio. Só que os moradores são muito preguiçosos, entendeu? De ir no ecoponto lá de em frente ao estádio. E o ecoponto em frente Linhares lá. Um Linhares. Tem dois ecopontos de Ju de Foro. Eles não cobram taxa nenhuma. É de graça, entendeu? É de graça. Só que o que acontece? O morador paga o usuário pra jogar, pra ganhar uma gujeta, o usuário joga em túlio aqui. Ou eles mesmos param de cá e jogam aqui. Isso aqui é antigo, né? É antigo. Todo mês vocês tem que limpar. Isso aqui já vai pra mais o quê? Mais uns quatro, cinco anos. É verdade. Entendeu? Uns quatro, cinco anos. Daqui a pouco, se não fosse vocês, tinha virado um lixão aqui, né? Não, é um lixão aberto. É um lixão aberto, é. É um lixão aberto. Entendeu? Mas aí o que eu vou fazer? Os moradores, o pessoal, a população não ajuda. A gente vai falar alguma coisa, eles vêm com brutalidade, com ignorância pra cima da gente ainda. Tô vendo dois caminhões ali, vão sair dois caminhões aqui de lixo? É, dois caminhões. Já fizemos, já fizemos uma viagem, duas viagens agora. Já vai dar a segunda viagem. Três viagens já? Três viagens. Que isso, era muito lixo. Como é que chama o carregado? Denilson. Ô, Denilson, quero te parabenizar aí. Denilson, parabenizar você aí, a equipe. Obrigado. Eu gravei já dois vídeos aqui denunciando esse problema aí e sempre elogiando o trabalho do Delurbe. Eu quero aqui que você receba o nosso abraço aqui do canal Reportage JF. Parabéns a você aí. Eu agradeço a todos. E a sua equipe aí, viu? O Delurbe, como sempre, muito competente. Obrigado. Parabéns aí, Denilson. Denilson aí carregado, né? Sim, carregado. Tá aí, de parabéns aqui. Isso aí é um funcionário que merece elogio, merece respeito. Tá aí no sábado de manhã, tirando um lixo julgado criminosamente aqui no Acesso Sul, já a proximidade do Teixeira. Tá aí a máquina, dois caminhões ali, né, Denilson? Sim. Os funcionários aqui, ó. Aí o pessoal às vezes critica, mas não. Eles estão trabalhando aí, ó. Sob o comando do Delilson. Delilson, um abraço pra você aí. Parabéns. Bom dia pra todos. Um abraço aí. Então, gente, olha, tá aí a situação aqui. Nosso canal marcando presença. Pra poder registrar o trabalho do Denilson nesse momento, fazendo a limpeza, esse lixo que é jogado aqui, vergonhosamente. E a gente marca presença, né, o canal JF, reportagem JF, sempre presente nessas situações em que a comunidade sofre por causa de algumas pessoas aí. Tinha, inclusive, um barraco ali, né, foi derrubado. Tem cachorro morto. Tá aí a máquina do Delube. Ali estão os caminhões. E aqui, ó, está a viatura do reportagem página JF, mais uma vez, conferindo tudo que acontece na cidade.